Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Entre 2009 e 2010, em quase todas as listas de grandes promessas do futebol mundial, o nome do ganês Dominique Adiá era quase uma unanimidade. Forte fisicamente, habilidoso e ótimo finalizador, esse atacante surgiu como um verdadeiro fenômeno. Na seleção sub-20, com oito gols em sete jogos, foi fundamental na conquista do Mundial da categoria em 2009. Além de artilheiro, também voltou para casa com o troféu de melhor jogador da competição. E na seleção principal, se não fosse a fatídica, entre aspas, defesa de Luiz Soares, por pouco não fez o gol que colocaria Gana, como a primeira seleção africana, a jogar uma semifinal de Copa do Mundo. Enfim, sem dúvidas, esse atacante teve um início de carreira digno de uma futura estrela do futebol. Porém, do mesmo jeito que surgiu, Dominique Adiá simplesmente sumiu dos holofotes nos últimos anos. E o mais curioso é que isso começou a acontecer logo após ele assinar contrato com um dos maiores clubes da Europa. No vídeo de hoje, o gol de Canella explica o que aconteceu com essa ex-promessa. Confere só! Novembro de 2009. Depois de muitas especulações e negociações, Dominique Adiá deixou o modesto Fredstad, da segunda divisão da Noruega, para assinar com um dos maiores clubes da Europa, o Milan, em um negócio que custou cerca de 1,5 milhão de euros. Campeão, artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 de 2009, a jovem promessa ganesa vivia realmente uma grande ascensão em sua carreira. Ao lado de nomes como Neymar, Alexandre Pato, Balotelli, Hazard, entre vários outros, já figurava em algumas listas de grandes promessas do futebol mundial. E antes do Milan, teve o nome especulado em outros clubes de grande expressão, como Manchester City e Bayern de Munique. Ou seja, como abordado na introdução, Adiá era na época um verdadeiro fenômeno. Tanto que ao anunciar a contratação, Adriano Gagliani, que era o vice-presidente do Milan na época, chegou a afirmar categoricamente que o jovem ganês foi contratado para ser uma alternativa para Ronaldinho Gaúcho no ataque. Uma baita responsabilidade para um jogador que na época estava prestes a completar 20 anos. Bom, com um contrato válido por 3 anos e com um salário anual na casa dos 500 mil euros, Adiá ficou à disposição do Milan só em fevereiro de 2010, logo após a disputa da Copa Africana, e, de imediato, foi integrado ao time sub-19. Como a temporada europeia 2009-2010 já estava perto do fim, a ideia era dar uma espécie de avaliação ao jogador antes de uma promoção permanente ao profissional. Porém, já em agosto de 2010, apenas seis meses depois de sua apresentação, Adiá foi informado que estava fora dos planos do Milan. Vale destacar que, por mais que tivesse jogado pouco no time sub-19, o atacante ainda era uma atleta em alta no mercado. Há menos de um mês, tinha feito parte do grupo de Gana, que disputou a Copa do Mundo da África do Sul. Na oportunidade, entrou em campo duas vezes. Em uma delas, que foi a disputa de quartas de final contra o Uruguai, ficou marcado por ter finalizado a bola que gerou a, entre aspas, defesa de Luiz Soares e por ter perdido um dos pênaltis que resultaram na eliminação do seu país. Nunca houve uma justificativa oficial, mas segundo informações de alguns veículos de imprensa, o Milan teria desistido de contar com o jogador por entender que ele, tecnicamente, tinha uma qualidade abaixo do esperado para atuar em uma grande liga profissional. Também existe uma corrente que atribui essa desistência ao staff do jogador, que teria pressionado muito o clube italiano a dar uma chance ao seu atleta. Enfim, independente do real motivo, fato é que foi justamente a partir desse momento que a carreira de Adiá começou a trilhar um caminho longe dos holofotes. Durante o período de contrato com o Milan, Adiá foi emprestado para quatro clubes diferentes, Redina, da Itália, Partizan, da Sérvia, Carciaca, da Turquia e Arsenal-Kiv, da Ucrânia. De todos, seu melhor momento foi no Redina, não pelo desempenho dentro de campo. Foi durante essa passagem pelo clube italiano que ele foi eleito pela revista espanhola Dom Balon, a maior jovem promessa do futebol de 2010. Em números, o desempenho do atacante nos quatro clubes ficou bem abaixo da média. Talvez no Arsenal-Kiv, onde permaneceu mesmo depois do vínculo com o Milan, tenha vivido um momento aceitável, ao marcar oito gols e quatro assistências em 47 jogos. Na Turquia, também chamou a atenção por ter tido uma recepção digna de estrela, mas nada além disso. Pelo Carciaca, passou em branco nos poucos oito jogos em que esteve em campo. Já esquecido na seleção ganesa, mas ainda usufruindo o prestígio do passado, a partir de 2014, a Dia percebeu que era hora de focar na questão financeira. Após uma breve passagem pelo Cazaquistão, passou todo o restante de carreira na Tailândia, país asiático conhecido por pagar ótimos salários aos jogadores. Entre 2015 e 2021, transitou por alguns clubes da primeira e segunda divisão. Seu maior destaque foi no Swat Cat, onde somou 20 gols e 7 assistências em 98 jogos ao longo de três temporadas. Não conquistou títulos, muito menos ganhou troféus individuais, porém construiu uma boa estabilidade financeira. Longe dos gramados há quase três anos, a ex-promessa de 2010 vive atualmente uma vida bem tranquila longe dos holofotes. Ao lado da esposa e de dois filhos, mora em Ditko, uma pequena cidade ferroviária do Reino Unido. Dificilmente dá entrevistas e nem é muito ativo nas redes sociais. Adiá ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria, mas hoje, com 34 anos, dificilmente deve voltar a atuar em alto nível. Não pela idade, mas por aparentemente viver uma vida tranquila longe das quatro linhas. Para muitos, Adiá pode ser considerado uma decepção, visto que existia uma enorme expectativa sobre o seu talento. Todavia, no final das contas, ele deixou sua marca no futebol. Afinal, são poucos que podem se gabar dos feitos que ele conquistou no início de carreira. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!